Que a sua quinta-feira seja abençoada, bem-vindo, bem-vindo. Já está no ar pra você o programa que reúne as notícias da Igreja no Brasil. Obrigado pela sua companhia. Estaremos juntos nos próximos 10 minutos pelas emissoras católicas do Brasil. E a gente começa essa edição com uma notícia de vida eterna. A Igreja no Brasil se despede de Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Bispo Emérito da Diocese de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. O religioso faleceu ontem no Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista. Dom Paulo Mascarenhas Roxo, de 94 anos, pertencia à Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Ele nasceu em São Geraldo, Minas Gerais, em 1928. Fez profissão religiosa em fevereiro de 1952. Em 20 de agosto do mesmo ano, foi ordenado padre em Pirapora, do Bom Jesus, estado de São Paulo. Foi nomeado Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes, aos 7 de dezembro de 1989, pelo então papa João Paulo II. A posse canônica como terceiro bispo da Diocese de Mogi das Cruzes ocorreu em 11 de fevereiro de 1990. Dom Paulo Mascarenhas Roxo alcançou a emeritude aos 4 de agosto de 2004. Hoje, pela manhã, na Catedral de Santana, Dom Pedro Luiz Stringhine, Bispo Titular da Diocese de Mogi das Cruzes, celebrou a Missa de Ezequias de Dom Paulo. A celebração reuniu o clero local, familiares e o povo de Deus. Os nossos sentimentos aos familiares, ao povo de Deus, na Diocese de Mogi, o nosso carinho e louvores a Deus por esse homem que serviu à Igreja. O Papa Francisco nomeou ontem, quarta-feira, novos membros para a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Entre os escolhidos estão quatro bispos brasileiros, sendo três deles que moram aqui no Brasil e são da Conferência Nacional dos Bispos do País, a CNBB. Agora fazem parte, como membros da Congregação, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, o secretário da Congregação para os Bispos, Dom Wilson de Jesus Montanari, o arcebispo de Porto Alegre, o primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, e o bispo de Paranaguá, o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Perron. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos cuida da promoção e regulamentação da liturgia e, em primeiro lugar, dos sacramentos. Ela é responsável por promover a ação pastoral litúrgica em tudo o que diz respeito à preparação e celebração da Eucaristia, dos demais sacramentos e sacramentais, bem como da celebração dos domingos e de mais festas do ano litúrgico e da liturgia das horas. Momento especial, não é? Lembro você que os bispos do Brasil, dos vários regionais, estão visitando o Papa Francisco. Essa visita entra na agenda do nosso episcopado e do Papa também. É uma forma deles falarem sobre a Igreja, onde estão administrando, que o Papa também possa escutar e orientar. Quinta-feira, dia da nossa interatividade com os amigos da TV Pai Eterno. Se embora para a Goiânia? Olha quem está aqui com a gente. Wilker, meu amigo, bem-vindo. Como passou o da semana passada? Muito bem, Zé. Ótimo dia para você, ótima quinta-feira também para quem nos acompanha nesse momento. Olha só, estou muito animado hoje, viu? A gente vai conhecer uma história linda de fé. É a história da irmã Teresiana Iná Canabarro, que completa 114 anos. A maior parte desse tempo, Zé, foi dedicada à vida religiosa e também ao amor que ela tem pelo Esporte Clube Internacional. Meu colega Alex Rodrigues preparou uma reportagem contando os detalhes dessa história e eu convido todo mundo a acompanhar junto comigo. São 114 anos. Quase todos eles destinados à vida religiosa. Hoje, conheceremos um pouco mais sobre a história da irmã Iná Canabarro. Gaúcha de São Francisco de Assis, decidiu ser freira, ainda bem jovem, e foi perseverante. Com 20 anos de idade, iniciou os estudos em Montevideo, no Uruguai, e quatro anos depois, foi enviada para trabalhar como professora em sua primeira missão. Trabalhei, em primeiro lugar, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu trabalhei, vim para Livramento. Livramento me mandaram para Itaqui. De Itaqui me mandaram para Orgolélia, onde eu sou. Iná Canabarro se tornou uma irmã teresiana em julho de 1934. Dentro das missões, ela lecionou português, matemática e ciências. Sempre alegre, jovial, carinhosa e simpática, cativava os alunos, familiares e colegas de trabalho. Entre os serviços prestados, relembra com carinho o momento em que fundou uma banda. Em 2018, quando completou 110 anos, a irmã foi parabenizada pelo Papa Francisco, com um certificado. Indicada para entrar no livro dos recordes como uma das pessoas supercentenárias do mundo, que são aquelas com mais de 110 anos, com lucidez e qualidade de vida, a irmã Iná Canabarro teve a honra de acompanhar o nascimento de seu tímido coração. Um ano mais velha que o Internacional do Rio Grande do Sul, ela descreve como se tornou uma torcedora fanática do time colorado. Quando eu fui fazer uma visita à cidade, com um sobrinho, que é do Inter, quando passamos pelo Olímpico, ele me convidou para entrar para visitar, para conhecer. Quando eu entrei, o rapazinho gritou dele, aqui saiu um terrorista. Ele disse, eu sou convidada. Acho que o Jacinto fez um sinalzinho para ele. Mas eu estava brincando. Eu digo, mas eu não estava brincando. Eu digo, se você entrasse lá no Internacional, no clube, o sinal era recebido assim, não. Se recebe com todo amor e com todo carinho. Por isso eu gosto do Inter. Porque é o time do povo. É branco, é preto, é rico, é pobre, católico, não católico, seja lá quem for. É um ser humano e tem o direito de assistir em lazer sadio. Viu, Ize? Além de um exemplo de perseverança na fé, também é um exemplo de alegria que fique de inspiração para todos nós. Excelente, meu amigo. Que história boa que vocês trouxeram para nós. É um encanto, né? Ouvir o irmão falando, essa vida doada à igreja. E eu fiquei mais feliz ainda, Wilker. Porque ela, como Internacional, hoje vai torcer para o meu Vasco. Porque o meu Vasco vai jogar contra o Grêmio. Então a irmã, com certeza, está rezando para o Vasco ganhar contra o adversário dela, que é o Grêmio. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Já não ajude tanto. Ô, se é. Abraço. Tchau, tchau. Bota ajuda nisso. O Vasco está precisando tanto. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vindo as cores aqui para homenagear a irmã também. Ó, Internacional. Um beijo para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.